Olá, Aldo Rebelo deixou o Ministério do Esporte e agora é o novo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele recebeu o novo cargo de Clélio Campolina, que estava no comando da pasta desde março de 2014. Veja agora como foi a cerimônia de transmissão do cargo. Senhoras e senhores, prezado ministro, reitor, acadêmico e amigo Clélio Campolina, que deixa, além da prestação de contas, um guia seguro para quem assume a sua responsabilidade sem trazer a mesma trajetória de profunda vinculação com a área da ciência, da tecnologia, da inovação e com a vida acadêmica do país. Muito obrigado. É uma imensa honra e maior ainda a responsabilidade, ministro Campolina, substituí-lo na tarefa a mim designada pela presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado. Eu, de fato, tinha preparado aqui um discurso por escrito. Resolvi, de última hora, abandoná-lo, talvez numa homenagem tardia aos emboladores e aos repentistas das feiras nordestinas, que naturalmente improvisam com muito mais talento e com a maestria que não consigo alcançar. Quero fazer, inicialmente, alguns agradecimentos. Agradecer a presidente Dilma Rousseff pela confiança de iniciar o seu novo governo, atribuindo uma tarefa estratégica para o país, a minha responsabilidade. Ciência, tecnologia, inovação são atividades diretamente relacionadas com a ampliação da democracia, com a consolidação da soberania nacional e com a elevação do padrão de vida material e espiritual dos trabalhadores. E devo fazer esse agradecimento ao presidente da República por me dar esse desafio. Saudar aqui o embaixador da Bélgica, senhor Joseph Smetis, e, em nome dele, saudar todo o corpo diplomático aqui presente. Agradecer a presença do querido governador do Ceará, Camilo Santana, por me honrar com a sua presença. Agradecer a presença do presidente do meu partido, Renato Rabelo, pela confiança ao me incumbir dessa responsabilidade e dizer que esse partido, Renato, teve em suas fileiras militantes destacados da ciência do Brasil, que honraram a militância do partido e que honraram a ciência no Brasil. Entre eles, que passaram pelas fileiras do partido, eu destacaria o Darcy Ribeiro, destacaria o grande Luiz Edelbrando Pereira da Silva, recentemente desaparecido, Samuel Pessoa, Mário Schemberg, José Leite Lopes, que honraram as fileiras de lutadores do povo e as fileiras da ciência do Brasil. Agradecer a presença do Álvaro Prata, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Alberto Alves, secretário executivo do Ministério do Turismo, ao Giovanni Harvey, secretário executivo do Ministério de Políticas de Promoção e da Igualdade Racial, ao Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do Ministério da Educação, ao Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTI, ao Glaucio Zoliva, que é o nosso anfitrião aqui no CNPq, muito obrigado pelo carinho e pela acolhida generosa do nosso presidente do CNPq, ao Glauco Arbix, presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, aqui presente, meu companheiro de longas lutas lá no Estado de São Paulo, agradecer ao almirante Sérgio Roberto Fernandes, dos Santos, secretário de Ciência e Tecnologia da Marinha, ao general de Exército Sinclair Maia, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, à doutora Magda Chambriar, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ao Maurício Antônio Lopes, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ao Ivan Camargo Toledo, reitor da Universidade de Brasília, em nome dele abraço todos os reitores presentes, ao João dos Anjos, diretor do Observatório Nacional, aos meus amigos caciques, o Chavante, Arnaldo, cadê o Arnaldo? Muito bem, Arnaldo, muito obrigado, ao Carlos Terena e ao cacique indiana, muito obrigado pela presença. Vamos ter que trabalhar muito na área de Ciência e Tecnologia e Inovação com as nossas comunidades indígenas. Ao Jaime César Oliveira, diretor, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao doutor Jorge Miguel Samec, com quem desenvolvemos um grande trabalho de cooperação, presidente de Itaipu, na área do esporte, e o faremos agora com mais intensidade, vigor, profundidade e largueza na área de Ciência e Tecnologia. Aliás, o presidente do Paraguai ontem cobrou uma visita nossa à Assunção para tratar da nossa cooperação com os irmãos paraguaios. Eu quero abraçar aqui todos os meus colegas, deputados aqui presentes, na figura do ex-reitor, deputado, Newton Lima Neto. Muito obrigado pela sua presença, Newton. Conheci o Newton quando eu era estudante e ele já era da Andes. Bem, a ciência, tecnologia, inovação são disciplinas profundamente relacionadas com a política. O pioneiro patriarca da nossa independência, José Bonifácio de Andrade Silva, poderia muito bem ser acolhido como o patriarca da ciência no Brasil. José Bonifácio ocupou-se durante a vida muito mais de laboratórios, de provetas e tubos de ensaio do que das tribunas políticas que conheceu já na fase avançada da vida. Foi fundamentalmente um homem de ciência, presidente da Academia de Ciências em Portugal, pesquisador, respeitado e acolhido em todo o mundo, viajou e conheceu e publicou nas principais revistas europeias de ciência, na França, na Alemanha, na Suécia. Aliás, recentemente, passando pela Suécia, solicitei da nossa embaixadora que procurasse recuperar a trajetória acadêmica de José Bonifácio, não apenas na Universidade de Uppsala, onde ele pesquisou, mas também no território da Suécia que ele percorreu como mineralogista. E só depois da vinda da família real, muito tempo depois, é que José Bonifácio vem ao Brasil, reinicia a sua vida no país depois de décadas de ausência. Como mineralogista, como pesquisador, faz um roteiro com o irmão Antônio Carlos e com outro pesquisador brasileiro pelas terras de São Paulo, fazendo levantamento das áreas de minérios em São Paulo até a antiga fábrica metalúrgica de Ipanema, hoje ali perto do município de Sorocaba, até quando os acontecimentos se precipitam e ele entra na política. Mas é importante registrar que, quando vice-governador da província de São Paulo, nos apontamentos que escreveu para os deputados que representavam São Paulo nas cortes de Lisboa, o José Bonifácio oferece uma verdadeira plataforma para a investigação científica no Brasil. Propõe que todas as províncias tenham escolas com as disciplinas das ciências humanas, mas também das ciências naturais, com física, com química, com matemática. Propõe a criação de uma universidade no Brasil, isso em 1822. E o Brasil carecia, de fato, de plataformas e de instituições voltadas para a ciência, porque, como colônia, essa iniciativa era monopólio da corte, era monopólio de Lisboa. Mas José Bonifácio introduz esse debate corajosamente no país, propõe que se abandone, inclusive nos seminários, os currículos anteriores à Revolução Francesa. E, quando o Brasil cria a sua primeira escola, que é a Escola de Direito, um conterrâneo seu, Bernardo Pereira de Vasconcelos, na ausência de outra possibilidade, propõe que, no curso de Direito, figure as disciplinas de Física, Química e Matemática, porque ele achava que era impossível uma escola superior no Brasil não ter essas disciplinas, que ele não teria alcançado em Coimbra, quando estudou lá no curso de Direito. Então, o Brasil, portanto, tem na sua figura política mais destacada, na cabeça sobre a qual se ergueu, onde foi tecida a independência e o projeto nacional, que permanece atual até hoje, um homem de ciência, que era o nosso patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva. E eu faço aqui, com a licença dos senhores, esse breve retrospecto, porque o que a ciência avançou no Brasil foi, como diria o físico Isaac Newton, porque se apoiou sobre os ombros desses gigantes que nos antecederam. O Brasil deve, portanto, a esses pioneiros, a outros, como Oswaldo Cruz, marcado por uma revolta militar e popular contra a sua ideia de promover a vacinação obrigatória contra a febre amarela no Rio de Janeiro. Carlos Chagas, Vital Brasil, são pioneiros que enfrentaram desafios e dificuldades muito maiores do que as que enfrentamos hoje. A criação da própria Academia Brasileira de Ciência, depois da criação da SBPC, no fim dos anos 40, num ato que foi mais político do que científico, de um grupo liderado pelo professor Maurício da Rocha e Silva, foi um gesto político, numa briga contra o governador Ademar de Barros e a intervenção nos institutos de pesquisa de São Paulo. No Congresso Nacional, eu pude conviver com momentos importantes desses embates. No começo do meu primeiro mandato, o debate sobre o fim da lei de informática e da proteção à indústria da informática no Brasil. O sacrifício de pesquisadores, de pioneiros, o Brasil chegava a ter a segunda etapa da indústria de computadores do mundo apenas atrás do Japão e dos Estados Unidos. Nós nos nivelávamos com a Alemanha, com a França, com a União Soviética, na produção de computadores, quando enterramos a nossa legislação. O sacrifício que foi feito para se construir os primeiros computadores no Brasil, o Cisne Branco, que era um projeto da Marinha com a Unicamp, e o Patinho Feio, que era o projeto da USP. Os dois construídos com êxito, experiências vitoriosas e que nós abandonamos, no meio do caminho, a um custo muito elevado para o Brasil. Depois tivemos a lei de patentes, a lei de propriedade intelectual, também sob pressão externa, pressão política dos monopólios farmacêuticos norte-americanos e europeus, exigindo que nós praticássemos aquilo que eles não haviam praticado, que nós liberássemos, abríssemos a nossa legislação protetora de patentes. Era uma pressão que se exercia sobre o Brasil, sobre a China, sobre a Índia. Nós aprovamos essa legislação. Na época, eu lembro que participei desse debate, nós tínhamos uma única indústria de microeletrônica no Hemisfério Sul, uma única que funcionava em Minas Gerais. Não sei até o destino que teve. Eu sei que os pesquisadores da época diziam, que nós vamos abdicar da microeletrônica, porque toda ela vai chegar ao Brasil embarcada ou contrabandeada ou protegida por uma legislação de patentes que não preservam os interesses do Brasil. A Índia depois transformou-se em um grande produtor de fármacos, e o Brasil, até hoje, persiste na tentativa de sobreviver com seus fármacos, sua química fina, com uma legislação que protege muito mais os monopólios internacionais do que a saúde, o interesse público e a indústria no Brasil. Mas foi também uma batalha importante que o Congresso, e um debate importante que o Congresso enfrentou. Depois tivemos a legislação sobre biossegurança. Nós tínhamos praticamente uma moratória no Brasil. Eu visitava a Embrapa, aqui em Brasília, e havia uma vedação. Nossos experimentos tinham que ser acompanhados de longe, na Índia ou em outro país, porque a nossa legislação não protegia a pesquisa com organismos geneticamente modificados e nem protegia, inclusive, a pesquisa com células-tronco, que nós introduzimos, na época, com o apoio da comunidade científica. Recentemente tivemos o debate sobre o Código Florestal, também um debate difícil, a busca do equilíbrio entre pesquisa, produção, agricultura, interesses comerciais metidos no meio, interesses legítimos e, às vezes, contraditórios, como acontecem nessas discussões. E a ciência tem, apesar de, diferentemente das leis civis, que cada país pode ter a sua, as leis científicas são universais. Ninguém pode inventar uma lei própria. Agora, a aplicação da lei, ou do produto, ou dos processos, aí tem a marca dos interesses nacionais, que são os interesses que ainda persistem em dividir os povos e dividir a humanidade. E nós temos que estar atentos aos interesses do Brasil, como a ciência, a tecnologia e a inovação ajudam no desenvolvimento do nosso país, ajudam na ampliação das margens, da nossa soberania, porque não é apenas a colônia clássica da ocupação do território pelas tropas, isso já acabou. Hoje, você tem formas de colonialismo que vão do colonialismo financeiro ao colonialismo científico, ao colonialismo tecnológico. E os interesses políticos que estão vinculados ao desenvolvimento, à produção da ciência, da tecnologia e da inovação. Certa vez, um discípulo do Einstein, perguntou para ele, mas, mestre, o homem foi capaz de dominar o átomo, mas não foi capaz de impedir a bomba atômica. Por quê? E ele diz, olha, meu filho, porque a ciência é uma disciplina muito mais difícil do que a física, muito mais complicada. E o homem não conseguiu exercer sobre um produto e um derivado o controle que teve durante as investigações e o domínio do átomo. Então, senhores pesquisadores, minhas amigas e meus amigos, eu tenho diante de mim o desafio que quero partilhar, que quero comungar com os senhores, com as instituições científicas do Brasil. desde a SBPC, cujos congressos, cujas conferências, frequentei no tempo de estudante, não apenas pelas razões da ciência, mas também porque era um ambiente de resistência democrática do Brasil nos anos 70, a Academia Brasileira de Ciência, os institutos que formam o Sistema Brasileiro de Ciência, de Tecnologia e de Inovação. E em torno desses objetivos, que o Sistema Brasileiro de Ciência, de Tecnologia e de Inovação seja um instrumento do desenvolvimento do nosso país, seja um elemento da conformação da nossa soberania, ajude a elevar o padrão de vida material e espiritual do povo brasileiro. Que nós tratemos de fortalecer esse sistema, de recuperar possíveis perdas ocorridas e que tratemos de fortalecer a agenda da ciência e da tecnologia, de prestigiá-la, de dar a ela dimensão política, de valorizá-la socialmente, de ajudar a criar no país uma mentalidade científica, não apenas nas escolas, na sociedade, no mundo acadêmico. Um divulgador científico americano escreveu um livro cujo título era O Mundo Assombrado pelos Demônios. E ele se espantava com o baixo nível de informação científica na sociedade norte-americana, que ele dizia, isso no fim dos anos 90, que correspondia mais ou menos ao nível dos anos 90, da década dos 1800. E, na época em que ele prestou esse depoimento, ele dizia que o mandatário da maior potência do mundo tomava decisões importantes depois de consultar cartomantes. Acreditava na teoria do Armagedon. E uma pesquisa revelou, de um instituto norte-americano, uma pesquisa feita com a população, para investigar a possível causa do desaparecimento dos dinossauros e, entre as alternativas, a que obteve mais resposta é a de que eles desapareceram porque não couberam na Arca de Noé. E ele revelava a preocupação com esse estado de percepção da ciência e comparava com o mundo que ele conheceu quando era criança, quando a mentalidade científica era muito mais valorizada. Eu observava hoje de manhã aqui com alguns amigos, quando transmitia a posse do Ministério do Esporte, que, mesmo nas nossas redes públicas de TV, nós não temos programas de divulgação científica. A agenda da divulgação, da valorização da ciência precisa também ocupar um espaço, se não equivalente à agenda dos direitos civis, mas que dote a sociedade, as crianças, os escolares de uma mentalidade de valorização do espírito científico que desperta não apenas para o Brasil, os pesquisadores e os cientistas do amanhã, mas que cria para o cidadão critérios seguros de avaliação da política e da vida social. Eu desejo, prezado ministro Campolina, concluir aqui firmando alguns compromissos. compromissos que têm também o sentido da homenagem aos que fizeram a ciência no Brasil, não apenas do patriarca, não apenas dos já citados, Oswaldo Cruz e tantos outros, do almirante Álvaro Alberto, um homem injustiçado no seu tempo, perseguido politicamente por defender a emancipação científica do Brasil, dos cientistas que foram obrigados a sair do nosso país e que o professor Tales Azevedo deixou um belo depoimento no seu trabalho à evasão de talentos. Para citar um único caso do Hidalbrando Luiz Pereira da Silva, consagrado como cientista, ainda jovem, banido do Brasil, aproveitado nos melhores institutos franceses e voltou para dedicar a fase final das suas energias ao Instituto de Doenças Tropicais lá em Rondônia. São esses que merecem as nossas homenagens e é em nome deles exatamente que pretendo aqui, junto com os senhores, assumir alguns compromissos além dessa plataforma que nos é oferecida pelo nosso ministro Campolina. Uma tarefa é recompor e ampliar os investimentos na expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os senhores têm ciência que nós, nós, já que estamos aqui, somos nós, não é, professor? Sofremos perdas importantes, principalmente no fundo que financia essas pesquisas e acho que uma das tarefas do ministro é assumir o compromisso de lutar para recompor os investimentos. Fortalecer a atuação do CNPq, da FINEP, como agências promotoras do desenvolvimento científico e tecnológico, recompor e ampliar a capacidade de fomento e investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, viabilizando novas fontes de arrecadação que não só compensem, como suplantem a perda de recursos relativos, em alguns casos aqui, como o CT Petro, na composição do fundo. Fortalecer o papel da FINEP junto ao FNDCT em articulação com as suas demais ações e o apoio à inovação nas empresas, que teve avanços importantes na gestão do amigo e companheiro Glauco Arbix. Promover a atuação integrada do governo federal, dos governos estaduais e municipais e das instituições científicas e tecnológicas das empresas e dos demais parceiros na expansão e desenvolvimento do sistema. É a concepção de que nós temos um sistema, de que esse sistema tem que se integrar cada vez mais, de que a ciência e tecnologia não pode existir apenas em Brasília, não pode existir apenas nos institutos. A ciência e tecnologia deve ter também o seu braço nos estados. Todos os estados têm os seus fundos de amparo à pesquisa, de proteção à pesquisa. Uns mais valorizados, como o de São Paulo, que tem recursos próprios do ICMS, e outros em condições mais precárias. O nosso interesse é criar um padrão, não que todos venham a ter os recursos de São Paulo, mas que todos venham a ter proporcionalmente a mesma valorização financeira que têm os que são exemplares. Eu vou fazer um levantamento, eu não sei, são 5.600, 5.500 municípios. Quantos municípios desses os senhores avaliam que têm Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia? Chega a 10%? Não sei. Nem sei se todas as capitais têm. Estimular a que os municípios constituam equipes próprias ou deleguem ações relacionadas com o tema de ciência, tecnologia e inovação. Inovação não é apenas um projeto que sirva às grandes indústrias de São Paulo e do Brasil. a inovação, embora muitos vejam com preconceito, pode ser a inovação, como às vezes faz a Embrapa, para o pequeno agricultor que planta emame, macaxeira e batata. A inovação pode atingir o pequeno agricultor, o pequeno produtor lá do interior de Alagoas ou do interior do Tocantins, sem nenhum prejuízo para os grandes projetos e para os grandes investimentos em ciência, tecnologia e inovação. E essas secretarias municipais ajudariam exatamente a criar essa mentalidade, a promover, a estimular e a incentivar na sociedade, na escola, na produção, a mentalidade de ciência, de tecnologia e de inovação. E interligadas em redes nacionais, por que, de repente, os centros mais desenvolvidos não poderiam receber também uma contribuição de uma mente mais criativa ou mais ousada que esteja na periferia desse sistema? Nós não queremos nivelar o sistema, mas nós queremos integrá-lo e que cada um cumpra no seu alcance o seu papel. Então, eu acho que é importante fortalecer o sistema integrando as unidades da federação, os estados, a União, os estados e os municípios. Apoiar a inovação e a produtividade das empresas nacionais. Essa é uma recomendação da presidente Dilma. É evidente que todos nós sabemos ou por intuição, não precisa ter lido o Schumpeter para saber disso, que a inovação é fundamental na disputa, na corrida da economia. E que o Brasil ou enfrenta esse desafio ou fica para trás. No começo dos anos 90, havia um grande debate que a China teria superado os Estados Unidos com base em tecnologia e inovação. E os americanos tinham pedido a batalha. O presidente Clinton convocou lá uma moça, uma senhora chamada Laura Tyson, e deu a ela a missão de estudar as formas de recuperar a capacidade da economia americana de enfrentar a economia japonesa. Ela propôs uma série de medidas, mas uma das seguintes, inovação. Se o senhor botar dinheiro nas universidades, botar dinheiro nos institutos, encher isso aqui com bilhões de dólares e botar as empresas para trabalhar junto, o japonês não vai passar na frente dos Estados Unidos. E foi isso o que foi feito. Não foi feito nenhum milagre. Foi a valorização da pesquisa, da ciência, da tecnologia que deu novamente aos americanos a retomada do protagonismo. persistir na ampliação da concessão de crédito para as atividades de inovação e de pesquisa e desenvolvimento nas empresas brasileiras. Ampliar e fortalecer as ações e os instrumentos de apoio à inovação em toda a cadeia, incluindo a subvenção econômica, os fundos de investimento, os fundos de capital semente, além do crédito. Consolidar e ampliar as iniciativas de articulação sistêmica entre as universidades, os institutos de ciência e tecnologia e empresas no esforço nacional de inovação. Integrar os variados instrumentos que não estão apenas no Ministério da Ciência e Tecnologia, estão espalhados por todo o governo federal e alguns governos estaduais. E as ações de apoio a projetos estratégicos nacionais. O Programa Espacial Brasileiro. pedi ao comandante da Aeronáutica, eu conheço lá, visitei algumas vezes como deputado ao centro de Alcântara. Como é que anda o Programa Espacial? Nós estávamos numa posição avançada há pouco tempo, hoje eu vejo a China, já colocou em órbita, a Índia já fez não sei o quê, e nós que vivíamos ali entre os seis principais protagonistas, não sei em que situação estamos. O Programa Nuclear, com as suas várias disciplinas, a biotecnologia, a energia e a defesa. O Programa do Exército, que é o de defesa cibernética, por exemplo, que é um programa importante e nós precisamos valorizar. Alinhar a iniciativa de estruturação das plataformas científicas e tecnológicas nacionais, recém-lançada, eu tive a oportunidade de ver, pelo menos de relance, na audiência que me concedeu o ministro Campolina, e essas plataformas naturalmente estarão associadas a esses projetos estratégicos. E como homenagem também aos que me toleraram durante três anos no Ministério do Esporte, eu também acho que nós podemos oferecer na área do esporte também um caminho para a inovação, para a tecnologia. Nós temos uma indústria incipiente de equipamentos esportivos, de material esportivo, e nós levamos um coro dos concorrentes europeus, nós precisamos inovar a área da saúde, do esporte e da atividade física, também tem coisas importantes sendo feitas em São Paulo, principalmente na Unifesp. Senhores e senhoras, eu agradeço mais uma vez pela paciência e pela tolerância. Eu dizia hoje de manhã que quero cuidar para que no Ministério da Ciência e Tecnologia não cometa o erro do governante segundo o padre Vieira. ele diz o seguinte, o governante não erra apenas pelo que faz de errado, ele erra pelo que deixa de fazer de certo, não é apenas o erro de fato, é o erro da omissão e eu não quero pagar por esse erro e para não pagar por esse erro conto naturalmente com o apoio e com a ajuda dos senhores. E eu terminava citando o Bolívar, o libertador. Depois de todas aquelas jornadas, exausto, tuberculoso, doente, os amigos resolveram oferecer a ele uma recompensa. Ele olhou e disse, olha, a única recompensa que eu quero é que vocês perdoem os meus erros. então já estou fazendo esse pedido antecipadamente. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.